Poesia de Adão Januário Título Beijos Já beijei muitas mulheres Em cada beijo um sabor Muitos ficaram na saudade Outros secaram como flor Vem beijos das brancas Flores e também morenas Muitos deles Me recordo E de alguns eu tive pena Provei beijos rápidos e longos Beijos médios e beijos meia-vida Leio muitos beijos à câmara lenta Mas bons foram os beijos de rimas Beijos de rimas são aqueles que São trocados com calma e frequência Ele dá um beijo Ela começa outro E os dois juntos Vamos à turbulência Maravilite Obrigado.